Aí o Flávio Almendra não quer saber de luta agarrada, já posiciona os dois no centro da Arena Jungle. Aliás, é o estilo do Jungle Fight, não tem luta amarrada aqui, chute alto, depois a pomba de esquerda. Fez o clinch, aplicou a joelhada, uppers curtos agora do Fábio Mocotó. Responde bem o Fábio, agora vai pra cima, na trocação sentiu o Kellis. Vai pra cima o Fábio Mocotó. Olha, vai tentando se esquivar, mas agora vai virando um verdadeiro castigo que o Fábio Mocotó vai aplicando. Olha, o Kellis tá bem fechadinho, tá bem consciente. Você vê que procura não ficar um alvo fixo, se consagre, vai com tudo. Vai virando um sofredor nato nesse momento, na pura sofrência. Sofrendo mais que o Pablo na música agora nesse momento o Kellis. Vai pra cima agora o Kellis. Agora veio o troco, né? O Kellis foi esperto no que aproveitou a brecha oportunidade, tava ali sofrendo, mas no momento dessa luta e agora responde, responde bem. Que lutaço! E tá aí, Kellis Surya, que tomou uma pavor, uma pressão, virou a história e cumprimenta cortejo público.